Mãe, porquê é que me fizeste o vestido tão comprido? Fazes hoje 14 anos. Se soubesse que me ias fazer um vestido tão comprido, preferia não fazer 14 anos. O vestido não está comprido demais, Wendler. Mas afinal o que é que tu queres? Que culpa tenho eu que a minha filha tenha mais 2 polegadas a cada primavera? Não podes andar por aí de vestido em curto, já estás crescida. Mas esse vestido fica melhor do que esta camisa de noite. Oh mãe, deixa-me pô-lo outra vez, só este verão. Estou sempre a tempo de usar esse fato de penitência com 14 ou mesmo 15 anos. Vamos guardá-lo até ao ano que vem. Se o vestido agora andava sempre a pisar-lhe a bainha. Não sei o que te diga. Oh filha, eu bem gostaria de te guardar tal e qual como estás agora. Há raparigas da tua idade que são desajeitadas e pesadas. Tu és o contrário. Quem sabe como virás a ser quando as outras se desenvolverem. Quem sabe? Talvez eu já nem exista. Oh filha, como é que podes pensar numa coisa dessas? Não mãezinha, não fiques triste. Minha querida, meu único bem. Penso nisso de noite quando não consigo dormir. Eu não fico nada triste com isso e sei que durmo até melhor. Oh mãe, será bocado pensar nessas coisas? Vai lá então pôr no guarda vestidos esse fato de penitência. Pois sim, veste lá outra vez o teu vestidinho curto. Um dia destes vou acrescentar-te uns folhinhos em baixo para ficar mais comprido. Não, então preferia já ter 20 anos feitos. Oxalá não apanhes frio. O vestido estava bem de comprimento, mas... Agora que vem aí o verão. Oh mãe, nem as crianças apanham as ginas nos joelhos. Para que é que tenho tanto medo? As pessoas da minha idade não têm frio, e muito menos nas pernas. Seria melhor que eu andasse a arder, mãe. Dá graças a Deus se um dia de manhã a tua querida não cortar as mangas e não te aparecer assim ao lusco-fusco sem sapatos e sem meias. Se eu pusera uma foto de penitência, visto-me por baixo como uma rainha dos elfos. Nada de ralhos, mãezinha. Nessa altura já ninguém vê. Como a chuva se mete pelos sapatos. Como o vento nos fustiga a cara. Como bate o coração. Vamos até à ponte? A Elisa disse que o rio leva arbustos e até águas. Os rapazes puseram uma jangada no rio. Parece que o Mel Chigabó esteve ontem quase a afogar-se. Oh, esse sabe nadar? Se sabe nadar. Se ele não soubesse nadar, teria mesmo morrido afogado. Tens a trança solta, Marfa. Tens a trança solta. Ah, deixa estar. É sempre isto. Dia e noite. Fico fula. Não posso ter os cabelos curtos como tu. Não posso ter o cabelo solto como a Vendla. Não o posso prender. E em casa é que tenho de frisar o cabelo. Tudo por causa das tias. Amanhã levo uma tesoura para a aula de religião. Corte-te a trança enquanto recitas o abençoado, aquele que não caminha. Por amor de Deus, Vendla. O papá dava-me uma sova. E a mamã fechava-me durante três noites na casa do Carval. O que é que ele te bate, Marta? Às vezes parece-me que lhes faltava qualquer coisa se não tivesse uma filha tão má como eu. Oh, rapariga. Também não te deixaram pôr uma fita azul no peitilho da camisa? Cor-de-rosa. De veludo. A mamã diz que o cor-de-rosa me fica muito bem por causa dos meus olhos negros. O azul é que me ficava bem. A mamã puxou-me da cama pela traça. Assim. Eu caí com as mãos à frente no chão. É que a mamã reza todas as noites connosco. Se eu fosse a ti já amando que tinha fugido. Estava-se mesmo a ver o que tinha metido na cabeça. Estava-se mesmo a ver. Mas eu já ia ver. Eu pelo menos não havia de poder acusar a minha mãe. Uhum. És capaz de imaginar o que é que a mamã queria dizer com aquilo? Eu não. E tu, Vendla? Eu tinha lhe perguntado. Eu estava estendida no chão. E chorava e gritava. Então veio o papá. Zuca! Fora com a camisa! Eu? Porta fora! Estava-se mesmo a ver. Se calhar até queria ir assim para a rua. Isso não é verdade, Marva. Estava gelada. Abri a porta. Tinha-me obrigada a dormir toda a noite dentro do saco. Eu nem por nada era capaz de dormir num saco. Eu bem queria dormir num saco por ti. Se ao menos não nos batessem. Mas a pessoa sufoca lá dentro. A cabeça fica livre. Amarram-me por baixo do queixo. E batem-te então? Não. Só quando há qualquer coisa de especial. Com o que é que te bata, Marva? Ah, isso com muitas coisas. A tua mãe acha mal comer cão na cama? Não, não. Eu penso sempre que aquilo lhes dá alegria. Embora eles nunca falem nisso. Se eu tiver filhos, deixo-os crescer como a erva daninha no nosso jardim. E ninguém se preocupa com ela. E ela cresce e fica alta e forte. Enquanto as rosas nos canteiros dão flores raquíticas no verão. Quando eu tiver filhos, vistos todos de cor-de-rosa. Chapéus de cor-de-rosa. Vestidinhos de cor-de-rosa. Sapatos de cor-de-rosa. Só as meias. As meias pretas como à noite. Então quando for dar um passeio, mando-os ir à minha frente. E tu vendo-la? Como é que sabem se vão ter filhos? Porquê é que não havíamos que ter? A tia Femme não tem filhos. Palermo, porque ela não é casada. A tia Bauer casou três vezes e não tem nenhum filho. Se tiveres filhos, Vendela, gostavas mais de ter rapazes ou raparigas? Rapazes. Rapazes. Eu também. Rapazes. Eu também. Preferia ter 20 rapazes a 3 raparigas. As raparigas são maçadoras. Se eu pudesse escolher, de certeza que hoje não queria ser rapariga. Acho que é uma questão de gosto, Marpa. Eu todos os dias me alegro por ser rapariga. Acredita? Eu não me trocaria por nenhum príncipe. Mas no entanto, preferia ter só rapazes. Mas isso é um disparate. Uma coisa sem pés nem cabeça, Vendela. Mas ouve lá, menina. Deve ser mil vezes melhor ser amada por um homem do que amada por uma mulher. Tu não queres dizer que o que foi ela que está a fazer o estágio de agronomia Gosta mais da Melita do que ela gosta dele. É isso mesmo, Téa. O Buffail é orgulhoso. O Buffail tem orgulho em estar a fazer o estágio. Porque Buffail não tem nada. A Melita está felicíssima. Porque recebe 10 mil vezes mais do que ela é. Tu não tens orgulho em ti, Vendela? Seria estúpido. Como eu havia de ser orgulhosa no teu lugar. Vê só como ela põe os pés. Como ela olha à direita. Como ela se comporta, Marfa. Se isto não é orgulho. Mas para quê? Sou tão feliz por ser rapariga. Se eu não fosse rapariga, suicidavam-me para que na próxima vez... Olhem, olhem. Eu acho. Ai, ele tem uma cabeça maravilhosa. É assim que imagina o jovem Alexandre quando ele ia às lições de Aristóteles. Meu Deus, a história é da Grécia. Só sei que Sócrates estava dentro do barril quando Alexandre lhe vendeu a sombra do burro. Parece que ele é o terceiro melhor aluno da turma dele. O professor Knorr-en-Bruhr diz que se ele tivesse podia ser o primeiro. Ele tem uma testa linda. Mas o amigo dele tem um olhar mais profundo. O Morrit Stafield é um maçador. Eu gostei sempre de conversar com ele. Ele compromete as pessoas. No baile em casa do Hiller, ofereceu-me bombons. Imagina tu vendo-la. Estavam moles e quentes. Não é? Ele disse-me que os trouxe muito tempo nos bolsos das calças. Creio que o Melchior me disse uma vez que ele não acreditava em nada. Não acreditava em Deus na outra vida. Não acreditava em nada deste mundo. E aí Tchau